E aí meus amiguinhos do Bumbum Curioso, como é que vocês estão? Bom dia! Aliás, eu não vou chamar vocês mais de Bumbum Curioso não, porque parece que não está mais ofendendo, né? Eu gosto de ofender vocês, especialmente os homofóbicos, né? Porque eu percebia que uma galera dizia, ai, Bumbum Curioso? Você está me chamando de viado? Aí eu fazia de sacanagem para esse pessoal que fica irritadinho ficar puto comigo, para quem é homofóbicos. Ah, eu não me importo se você me chamar de Bumbum Curioso, porque eu não acho que ser gay seja um defeito. Então, para mim, eu dou risada. Ah, que legal, eu sou meio meia-doro e tal. Enfim, dito isto, não vou fugir muito do tema logo, nem de introdução. Vou chamar vocês de Macacada, porque Macacada no último vídeo o pessoal ficou puto, teve uma galerinha aí. Macaco? Macaco, não é? Então, Macacada! E aí, tudo bom? Vou falar rapidinho para vocês, espero que seja rapidinho, estou aqui dirigindo para o trabalho, como sempre, sobre o porquê que eu vim para os Estados Unidos. Por que você, talvez, gostaria de vir para cá? Ao menos você tem que querer sair do Brasil, né? Você tem que querer ter uma experiência internacional ou buscar uma vida fora. Existem várias motivações para isso, possíveis. Eu vou falar mais sobre as minhas pessoais, e aí talvez isso encaixe com as suas, tá? Eu sempre quis sair do Brasil, eu sempre fui fascinado por culturas, pessoas, lugares, por viajar. Então, no meu caso, eu posso dizer que isso já era nativo. Não foi nada que foi desenvolvido por algum trauma ou situação pontual, ou necessidade específica de ganhar dinheiro, ou porque alguém foi eleito que eu não gosto. Eu sempre quis, essa motivação inicial, ela sempre existiu. É claro que o fato do Brasil estar um cocôzão me motivou ainda mais, né? Talvez tenha sido o final push para que eu possa começar a realizar esse desejo que já era antigo, né? Eu fiz parte de organização, uma ONG, né? Uma ONG que já interagia com estrangeiros, como eu falei, eu sempre gostei de interagir com o pessoal de fora, e conhecer outras culturas e tal. E por conta disso, e de outras iniciativas pessoais, eu já falava inglês e espanhol. Não com perfeição, de forma alguma, até hoje ainda não falo. Mas eu já tinha uma noção muito boa, né? Você pode chamar de avançado, vamos dizer assim. Inicialmente, eu era um pouquinho enojadinho com os Estados Unidos. Isso é uma coisa relativamente normal para quem tem, especialmente o pessoal mais progressista, entre aspas, né? De ter esse nojinho dos Estados Unidos, que é uma xenofobia, né? A gente não percebe. E os Estados Unidos, que é uma coisa que o pessoal precisa entender, e hoje eu entendi, ele não é um país, ele é um continente praticamente. Então, existem muitas questões de pessoas diferentes. Nas cidades grandes, que é a maioria das vezes para onde os imigrantes vão, o pessoal tem uma mentalidade muito diferente daquela que você, provavelmente, talvez ache, que é a mentalidade padrão do norte-americano, que é, sei lá, acha que é o melhor de todos, que é arrogante, né? Enfim, todas aquelas coisas negativas que o pessoal pensa nos Estados Unidos. Especialmente nas costas e nas cidades grandes, o pessoal é muito progressista. Para o bem e para o mal. Então, isso era um preconceito meu que eu precisava quebrar, e eu quebrei ao vir para os Estados Unidos. Antes mesmo, eu já comecei a perceber que o americano não é, esse estereótipo não define ele de forma tão nojentinha quanto eu achei que era. Quer dizer, no fim, o nojentinho era eu que estava tendo, sendo preconceituoso. Mas, enfim, no início eu queria, eu queria ir para outros lugares. Eu tinha pensado em Europa. Na época eu não tinha perspectiva nenhuma de sair com o visto já. Então, eu procurei os dois países que me dariam visto para trabalhar e tudo mais, logo de cara. Que era, basicamente, pelo meu perfil profissional, Canadá e Austrália. Canadá era muito frio, para mim, na época eu tinha o nojinho de frio e clima e tal. E, enfim, um pouco inóspito. Sabia que a Austrália também é inóspita. De qualquer forma, eu achei muito mais atrativo, curioso, interessante. Austrália. E aí eu comecei a ver o processo australiano. Não vou entrar em detalhes nesse caso, mas eu procrastinei. Arrumei empreguinhos, empregos de qualidade, trabalhos bons. Me levou a procrastinar ainda mais. Relacionamentos amorosos. E vamos botar no bom e velho latim aqui. Falta de disciplina e iniciativa para botar o tosso para frente, entendeu? O que, provavelmente, mais uma vez, você que está assistindo esse vídeo, talvez esteja passando por isso em relação a vir para os Estados Unidos, né? Talvez, ou para qualquer outro lugar, você fica enrolando, enrolando, procrastinando e tal. E aí o universo conspirou. Todos os astros alinharam. O Brasil ficou um cocô, extra fedido. E também calhou a Deltar no entendimento maior do que são os Estados Unidos. A beleza da história deles da independência. Isso tem sido um dos primeiros países que aboliu a escravatura. Enfim, tem a influência direta da Revolução Francesa. Toda a mentalidade por trás das ideias de liberdade, prosperidade. Que os Estados Unidos pregam. Então, houve uma questão, sim, ideológica, que eu comecei a entender melhor o país. Deixar meus preconceitos de lado. E encontrar e ver os Estados Unidos como uma opção interessante em termos de um lugar legal, sabe? Um lugar curioso, um lugar interessante. Os Estados Unidos, cara, eles são... Você goste disso ou não, você pode ficar puto, se rasgar todinho se você não gosta da América. Mas eles são o centro do mundo, sabe? Eu fiquei pensando comigo mesmo. Se eu vivesse na época do Império Romano, vamos dizer assim, né? Onde que eu gostaria de viver? Existe, provavelmente, uma série de lugares bem legais na época do Império Romano para se viver. O lugar mais central para se viver é Roma, né? Por isso que chama a época do Império Romano, a Antiguidade, né? E eu pensei, cara, eu estou vivendo na época do Império Americano. Estou vivendo no capitalismo, enfim, no como você quer chamar, pós-modernidade, sei lá. E eu queria abrir a minha cabeça e entender de onde vem a fonte de toda a cultura... Toda, não, mas da maioria da cultura, entretenimento, arte, filosofia... Até mesmo as questões financeiras, né? Propaganda... Cara, aqui é a fonte principal da maioria dessas iniciativas da humanidade do momento. Então, eu queria estar mais perto da fonte porque eu sei que quão mais longe você sai da fonte, mais distorcida a informação chega. Então, para mim, era importante, mesmo que eu não venha viver aqui o resto da minha vida, pelo menos passar um belo período aqui, entendeu? Para me qualificar, para me tornar uma pessoa melhor também. É claro que eu já me tornaria automaticamente uma pessoa mais rica, porque eu não falo de dinheiro, mas de experiências, ao viver fora do meu país. Mas por que não os Estados Unidos, já que tem tudo isso que eu falei, sabe? E até mesmo, sei lá, universidades, sabe? Eu estou um pouquinho afastado do ramo acadêmico, eu já dei aula uma época, eu já lecionei, né? Mas assim, sei lá, vai que eu quero voltar a lecionar, aqui eu tenho... Puta, não estou dizendo que eu vou para lá porque eu não sou o Jean Wyllys, mas Harvard é aqui do lado, sabe? Ou até outras universidades pequenas, porque Harvard é surreal, eu não tenho perfil nem de longe para isso. Mas não sei, né? Você pode chegar em uma universidade menor, desenvolver um trabalho bom lá, e aí dá um pulo, nunca se sabe, né? Nunca duvide de si mesmo, das suas capacidades. Uma série de coisas podem acontecer, inclusive na parte financeira. Eu sempre tive uma máxima que eu gostava de repetir, inclusive para mim mesmo, né? Quer dizer, você prefere ser a bosta do rei ou o rei da bosta? E aí muita gente dizia que preferia ser o rei da bosta, porque pelo menos você está acima, né? Em algum aspecto, em algum campo. Eu discordo a minha mentalidade, a minha filosofia de vida. É o contrário, eu prefiro ser a bosta do rei do que ser o rei da bosta, porque se eu sou a bosta do rei, eu já estou dentro do castelo, meu amigo. Então, a minha mentalidade de querer sempre melhorar e evoluir, se você tem essa mentalidade também, você também vai preferir ser a bosta do rei e não o rei da bosta. Porque o rei da bosta você não tem mais para onde subir, meu amigo. Você já é o... Você provavelmente tem uma questão de vaidade envolvida, porque todo mundo em volta de você é pior que você. Então, que bom, né? Você é o rei da bosta. Eu não tenho essa necessidade, é claro que eu tenho vaidade, mas não nesse sentido, eu não tenho essa necessidade de estar superior às pessoas ao meu lado. Eu não me lembro quem foi, se foi um dos estoicos ou um desses caras mais modernos que disse você é o resumo das cinco pessoas mais próximas de você que você convive. Então, eu quero estar cercado de pessoas melhores que eu, eu não quero estar cercado de pessoas piores que eu. Os Estados Unidos me proporcionou, e eu já antevia isso antes de chegar aqui, que eles me proporcionariam estar perto de pessoas melhores, mas pessoas diferentes. E, já que eu estou falando da parte financeira, de oportunidades financeiras melhores. A quantidade de pessoas aqui que empreenderam e deram certo é muito grande. Claro que tem muita gente que empreendeu e deu errado, a concorrência aqui é muito forte. O que também é bom, porque aí, se aqui é muito difícil, tem até aquela música de Nova York, né? Do Frank Sinatra. If I can make it there, I can make it anywhere. Quer dizer, é justamente sobre isso que ele fala. Se eu der certo aqui, eu vou dar certo em qualquer lugar. Então, eu queria me treinar num ambiente de alta concorrência, para que se eu for para qualquer outro lugar do mundo, ou voltar para o Brasil, ou até mesmo ficar aqui, não importa, eu vou ter sido treinado num ambiente que é de muita concorrência. Eu já falava inglês e espanhol, mas hoje o meu inglês e o meu espanhol também são bem superiores. Hoje, eu sou fluente em inglês e espanhol. Não são perfeitos, não são nativos, mas pelo fato de falar diariamente inglês e espanhol aqui, espanhol eu já não falo mais todo dia, mas teve uma época que eu falava todo dia, e ouvia todo dia. Então, eu já melhorei 300% ambos, tanto o inglês quanto o espanhol, mais o espanhol. Mas, enfim, é uma outra vantagem adicional de você sair. E é claro, cara, se você, por exemplo, está querendo sair do Brasil, ainda não sabe muito bem para onde, a língua mais fácil de você aprender é o espanhol, só que o espanhol você não tem muitas opções em termos de lugar, você tem basicamente América Latina e Espanha, pelo menos que você queira ir para a Espanha. Ok? E o inglês, cara, o inglês, ele não é tão difícil, você já fala, mesmo que você não fale nada de inglês, você já fala um monte de coisa que você nem sabe que fala. Você fala hot dog, cachorro e quente, você fala cheese, queijo, quer dizer, uma série de coisas. Pelo fato da gente estar em uma cultura onde o inglês é o idioma, é o esperanto que deu certo, você já nem sabe, mas você já fala uma renca de coisas de inglês que vai facilitar o seu aprendizado. Então, isso também, obviamente, foi um dos fatores que me fez querer vir para cá, e talvez isso for o seu caso também. Se eu tenho algum arrependimento em relação a ter vindo para os Estados Unidos ou não, alguma coisa nesse sentido, o meu arrependimento é não ter vindo antes. Eu estaria mais integrado na cultura, eu estaria com mais dinheiro agora, sem a menor dúvida, eu não tenho a sombra de dúvida, se você tem disposição. E eu não vou nem falar de questões de visto. Cara, eu vou falar muita gente, eu já cansei de falar isso e eu vou continuar repetindo. Ah, mas eu não tenho visto. Ah, mas eu não tenho emprego. Me arruma um emprego aí que eu vou. Cara, você quer um emprego? Eu tenho emprego para você amanhã. Eu tenho emprego amanhã. Entendeu? Não sei o que eu vou te dar, porque eu não posso prover emprego para pessoas por motivos legais, eu não vou explicar isso aqui. Mas o meu ponto é, o problema de você vir para cá é muito mais de atitude, é muito mais de você se informar e se organizar do que propriamente eu me arrumo um emprego aí ou há o que falta ao visto. Essas coisas se resolvem se você se informa, se você se organiza e se você para de enrolar e esperar que tudo caia do céu e corre atrás. Entendeu? Em resumo, é isso. Ok. Mais informações sobre o... Ah, mas então como é que é? Me explica aí. Bom, quem dá luz a cego é Santa Luzia, né? E por que eu vou dar alguma coisa de graça se eu posso vender? Se você quer, ou você se vira sozinho, vai, eu te dou até as fontes, ou você me paga uma consultoria que eu vou te dar passo a passo como chegar. Eu não estou vendendo assessoria, que é aquela coisa que algumas pessoas fazem, né? Buscar no aeroporto, essas coisas, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu posso é te explicar. Ou então, faz o seguinte, não me contrata. Até porque eu não tenho isso como um business model, nada assim. Mas contrate um advogado de imigração que vai te explicar quais são as suas opções. Paga o cara sem dólar, sem dólar é muito caro. Cara, se você acha sem dólar muito caro, só 400 reais, é doido, é. Mas porra, numa boa, você quer mudar, sem dólar é um ou dois dias de trabalho aqui. Então, se você quer apostar num troço pra mudar a sua vida, e você não quer gastar 400 dólares, cara, então volta pra tua vidinha de Brasil, entendeu? E fica aí. Você tem que investir em alguma coisa, cara, não adianta. Aliás, é uma das coisas que eu mudei vindo pros Estados Unidos. Hoje eu não sou mais tão mão de vaca, porque hoje eu entendo que recurso é feito pra ser usado, então tem que usar. Se você ficar mão de vaqueando demais, meu amigo, tua vida não vai pra frente. Enfim, deixo pra vocês um abraço, beijo pra vocês, não se esqueçam, pra quem for da sua família, chique com Jesus, fui. Tchau, tchau.